E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcos Balieiro com mais uma dica, uma dica bem importante para vocês aí. Para vocês que estão com problema de infiltração. Pessoal, eu estava com problema de infiltração em uma comieira aqui, não tinha jeito. Passei vários produtos e não resolveu. Secava, depois de algum tempo, trincava outra vez e voltava às infiltrações. Refazia, sol, chuva, frio, calor, ressecava, trincava e voltava às infiltrações. Então vou mostrar um produto, um trabalho que realmente dá resultado. Eu fiz e deu certo aqui. Vamos lá? Vem comigo. Esse produto aqui pessoal, Aqua Zero. Um produto da Dry Leves, um produto de qualidade. Ele impermeabiliza, corrige e previne micro fissuras. É uma membrana impermeabilizante. Ele já vem pronto para uso. Fácil de aplicar, libera o local em poucas horas, pois sua secagem é rápida. É uma manta super elástica, ok? É uma membrana super elástica. Então, se tiver ainda alguma movimentação no telhado, ela não vai trincar e nem fissurar. Ideal para impermeabilizar lajes, coberturas, telhados e muros. Então é isso aí. Eu vou usar também esse rolo da Dry Manta. Ele vem nesse tamanho. E também mantas de vários metros. Para vocês aí é só acessar lá o site www.escutoveio.com Aqui, para fazer isso aqui, eu vou usar uma tesoura e um pincel. Vamos lá? Então, vem comigo. Bom pessoal, esse lado aqui, como eu já fiz, olha só, de fora a fora. Agora eu vou fazer esse pedaço que faltou aqui. Olha o que acontece com a comieira. Acaba trincando, não tem jeito. Ou fissurando. Aí vem as infiltrações. Tanto na parte de baixo, como em cima aqui, olha só, também. Então, tem que fazer esse trabalho com a manta de poliéster. Por cima, aí ela vai ficar assim, ó. Bem, vai blindar mesmo. Não tem como ter mais infiltração. Olha esse trabalho que foi feito. Dê uma olhada. Aí sim, resolve de vez. Aqui pessoal, olha só. A limpeza, como eu falo para vocês, é muito importante. Então, tira tudo o pó. Se for preciso lavar, lavem. Para fazer a aplicação. Depois, a dry manta. Também o produto da Dry Leves. Vamos fazer isso. Tirar a medida certinho aqui. A dry manta, o que é legal dela, dá para vocês moldar ela por cima da telha. Vamos recortar. Aqui eu vou usar dois pedaços. Vamos ver com o aqua zero. A textura desse produto é incrível. Por isso que... Olha só isso. Infiltração. Ele elimina com a infiltração. Ainda mais com... A manta de poliéster, a dry manta. Resolvido. Vocês vão fazer isso. Sem dó. Pode passar por cima. Já vai fechar... Essas trincas, essas fissuras. Em seguida, vamos vir com a dry manta. Encaixem bem ela, moldem certinho. Vamos vir com a outra. Vamos dar mais uma passada aqui por cima, porque vamos sobrepor a outra manta. Olha isso. Como ela funde na telha. Vamos moldar também. E vamos vir com mais uma demão por cima. Bom, agora vamos aguardar secar e vir com a segunda demão. Pessoal, é isso aí. Agora vamos para a segunda demão. Mas olha o resultado que já deu. Vocês estão com esse tipo de problema aí na caminheira de vocês? Ou no canto da parede aí onde tem a calha? O roof? Pessoal, é só fazer esse trabalho aqui. Eu garanto para vocês. Vai acabar as infiltrações. É o único jeito que eu resolvi aqui. Foi desse jeito. Apenas passar os produtos em cima aí. E ainda mais esses produtos que com o tempo eles acabam ressecando e trincando. Não resolve. Tem que ser feito esse trabalho com produto super elástico e uma manta por cima. Aí sim, resolve. Vamos lá para a segunda demão. E para vocês, pessoal, olha, eu aconselho usar uma luva. Esse produto aqui, apesar dele ser a base d'água, ele tem uma secagem bem rápida. Uma secagem rápida. Então, se ele ficar na mão, depois que seca para tirar, dá trabalho. Eu já tenho um pouco mais de experiência nisso aí. Então, às vezes, a gente até esquece de usar a luva. Mas tem que colocar a luva. Bom, produto, textura. O pincel já foi lavado. Porque se deixar também esse produto, se for ver aí, mais ou menos, está por 30 minutos no pincel e já começa a endurecer. Então, na segunda demão, lavem o pincel. Então, vamos lá. Pessoal, é isso aí. Trabalho finalizado. Veja o resultado. Bem coberto. Uma aplicação bem feita por cima da manta de poliéster. Tanto por cima como por baixo. E é esse trabalho que tem que ser feito. Querem resolver o problema? Está aqui a solução. Aqua Zero e dry manta. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaram? Deixe seu like. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificação. E compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas que estão com esse problema de filtração e goteiras. Ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau. Tchau. Tchau.